Eu queria falar sobre isso, inclusive, Sônia, porque você comentou aqui alguns minutos atrás que você tem visto, por exemplo, mães orientando as filhas a votarem em Bolsonaro e tudo mais. E a gente vê que você é uma pessoa muito politizada, com seus filhos também. Eu tive o prazer já de entrevistar o Alex também. Eu não conhecia ele pessoalmente. Eu tive o prazer de levar ele no podcast que eu produzi aqui com um colega de luta também. Tive o prazer de conversar com ele, ver o quão inteligente ele é e o quão militante ativo ele é também, o quão politizado ele é. Como é que se deu esse processo de politização na sua casa para a gente conseguir ver, por exemplo, não só o seu papel brilhante na militância, mas também do Alex nesse momento que a gente está vendo de luta agora? Então, é um projeto de vida, não é? Eu fico, assim, muito emocionada porque eu sou de uma geração que minhas companheiras e companheiros, muitos deles, os filhos não seguiram a militância. Ao contrário. E dentro da nossa casa, a gente conseguiu fazer com que os nossos filhos entendessem que a militância é um projeto de vida. Você sente que conseguiu passar a sua mensagem para frente, né, Sônia? Que não ficou em você. Pois é. Porque, e eu acho que isso tem muito a ver com o respeito que as mães e os pais precisam ter pelas escolhas dos filhos. Meus filhos, como todos os outros adolescentes, eu tenho dois filhos, uma filha, né, um casal, como todos os outros adolescentes, passaram por fases difíceis também, né, de dúvidas, de caminhos que iriam fazer, mas eu nunca deixei de apoiá-los em todos os caminhos que eles fizessem. Mesmo que eu não concordasse com alguns caminhos, mas eu estava ali do lado dizendo, vá, e se não der certo, volte. E eu acho que foi isso que ajudou a essa construção, entendeu? Não ter uma reação às práticas dos meus filhos, uma reação, uma lógica, porque as famílias, elas precisam, os pais, as mães, as pessoas que criam os filhos, independente de serem biológicos ou não, é preciso compreender que a família em si, essa estrutura familiar que foi pautada no Brasil, ela é muito autoritária, ela é muito preconceituosa, ela é muito opressora, né, eu acompanho jovens, e aliás, quem faz a minha campanha, inclusive, são muitos jovens, então, eu vejo o sofrimento dos jovens nas suas famílias, e eu acho que o que a gente pode dizer, o que eu posso dizer hoje aqui, é que é muito importante a gente exercitar, acompanhar os jovens, e eu, se eu estou hoje numa candidatura, vou fazer 60 anos, é porque eu escuto os jovens, a gente tem uma sociedade que acha que os jovens não sabem o que querem, não pensam, que os jovens não têm responsabilidade, e por isso, a gente acaba provocando e criando jovens irresponsáveis, porque a gente não acredita neles como responsáveis, que podem produzir a sua vida e devem, então, eu penso que é muito importante a gente respeitar, e desde 2014, a primeira vez que eu me candidatei a governo, o meu filho era um dos meus assessores, era só jovens de 20 anos, 18, 19, que me orientavam na política, eu tinha muito conhecimento da realidade do Estado, mas quem me orientava, o meu discurso, como eu entrar nas redes, como eu dialogar com a juventude, com a população, porque eu sou professora universitária da rede pública e depois do Estado, professora de educação básica e depois universitária, eu fiz trabalho de base, eu dialogo muito com a população pobre, mas numa conjuntura onde você se coloca como candidata, eu tinha uma maior facilidade de me comunicar numa linguagem professoral, e era a juventude que dizia, você tem esse conteúdo e você pode passar esse conteúdo numa linguagem que todo mundo entenda muito melhor e eram eles que me ensinavam. Então, meu filho é um deles, ele é fruto desse processo, meu companheiro também falecido há 10 anos, ele também era um militante sindical, ele não era de partido, ele era filiado, mas nunca se colocou e eu também nunca havia me colocado e foi através do meu filho que eu também vim para o pessoal. Então, essa relação, essa construção, ela se dá como projeto de vida, né? Então, eu penso que se as mulheres, seus pais, as mães, se abrirem para aprender também com seus filhos e respeitando eles e orientando, porque meu filho também precisou de orientação, muita orientação, para que ele pudesse também fazer o melhor caminho. Eu acho que a gente consegue mudar, consegue ter um futuro melhor. Então, foi isso, é um projeto de vida que meu filho também tomou para ele como um projeto de vida, porque eu dizia para ele, aqui vocês vão estudar e vão batalhar pelo que vocês acreditam. Eu nunca quero ver vocês atrás de um político perdendo emprego. E é isso que nós temos que fazer. Então, desde pequena, eu ia trabalhando para evitar esse tipo de compreensão que a vida é fácil sendo cabo eleitoral, perdendo emprego e atrás de político. Isso foi muito forte na minha vida. Eu sou filha de um homem agricultor, de uma professora, como a gente chamava, primária. E eu sou de uma geração que meus pais queriam que eu estudasse para fazer concurso público. E depois o concurso público começou a se acabar no Brasil. E eu defendo o concurso público para os filhos da classe trabalhadora serem servidoras, servidores públicos e poder servir de fato a sociedade com os impostos que nós pagamos. Então, eu eduquei meus filhos para isso. E aí, às vezes, ele brinca assim, dizia, mas você me ensinou a estudar, agora eu não sei fazer outra coisa. E agora não tem mais concurso público. Eu disse, mas você sabe fazer muitas coisas. Além de ter estudado, você sabe fazer muitas coisas. e é isso, a vida é assim. E agora a gente se depara com a juventude no corte da cana em São Paulo, saindo do Nordeste, morrendo no corte da cana, com a juventude sem perspectiva de emprego, de trabalho e sem uma perspectiva de futuro, que poderia estar na escola, que poderia estar fazendo um curso profissional, é tudo pago. Então, é isso. A relação nossa familiar tem que extrapolar os muros dessa sociedade, dessa família repressora, que coloca os filhos para fora de casa quando eles resolvem assumir sua orientação sexual, uma jovem que engravida e que os pais botam para fora de casa, o que ela provoca o aborto e que não admite, e que acaba e não é atendida no hospital, e são essas que morrem por falta de atendimento. Então, eu acho que educar os filhos e acolhê-los é fundamental, e é isso que eu quero dizer aqui para todas as pessoas que possam nos assistir, nos escutar, que é preciso romper com esse padrão de família, porque ela está nos destruindo. A família é muito importante, mas não nessa lógica, nesse padrão. Assim, ela é destruidora da nossa vida, e é isso que eu persigo e aprendo muito, tenho aprendido muito, porque é um grande desafio, um grande desafio para nós. A gente viu com a eleição da Línea Brasil que, em uma formalidade, a Câmara de Vereadores acabou colocando ela ali para poder presidir a primeira sessão, isso foi muito simbólico, mas dali para frente a gente viu que a vereadora tem enfrentado algumas existências internas, inclusive de parlamentares que, com frequência, quebram o decoro do cargo, ofendendo a vereadora Linda ou no próprio púlpito da Câmara, ou nas conversas de bastidores ali.